Fala galera, tô trazendo aí mais um demo, esse aí é o XCOM Enemy 1-0, é um RTS bem legal de jogar E ele lembra bastante Warhammer 40k pra quem jogou, essa versão do PC, dá pra jogar com controle Substítulo, deixa eu ver aqui o vídeo, tá tudo beleza, os gráficos, a maioria estão no right Vou mostrar aqui um vídeo pra vocês, o início, algumas cinematics, pra você ver como esse jogo é legal Esse jogo parece que vai ser lançado dia 11 de outubro e vale muito a pena, se você gosta, recomendo Então é isso daí, fica aí com a Cinematic, daqui a pouco eu volto, vamos lá Espero que vocês gostem Tchau 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 Trio incursion, esse Conselho de Nações conveniu para aprovar a ativação do projeto de XCOM. Você foi escolhido a liderar essa iniciativa, para acompanhar a nossa primeira e última linha de defesa. Os esforços vão ter um grande influência sobre o futuro do planeta. Nós desejamos que você mantenha isso em mente enquanto você procede. Boa sorte, Commander. Bom, aqui no início do demo, rola uma treta na Alemanha, porque o jogo é todo focado no mundo inteiro, né? Então é mais um tutorial essa primeira incursão aqui deles. Essa aqui é a tela de debriefing. E ele passa mais algumas informações em inglês, né? Mas o importante mesmo é na hora do jogo que ele... Vamos lá, vamos ver isso aí, vai cortar aqui. Central, esse é o Big Sky. Parece que nós temos encontrado o site de crash. Roger, Voodoo 3-1. Qualquer signo de atividade? Négativo. Nada está indo lá. Ok, sete-la perto. E aí, vamos lá, vamos começar aqui. Chegando aí a... Essa nave aí deles aí, né? Que parece um Hornet que pousa. Eu não entendo porque ela pousa pra... 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 Pra fechar a asa. Ela deveria fechar a asa primeiro e aí pousar, né? Mas enfim, né? Esse aí é um grupo de várias pessoas de vários países. Normalmente tem um... Um alemão. Um japonês. Um argentino. E agora eu não vi brasileiro no demo, né? Depois eu vou mostrar mais pra frente. Existe a possibilidade de você escolher... Qual região do mundo você pode colocar sua base, né? Aí eles chegam pra investigar a área. E como é um jogo de estratégia, você tem que se movimentar... Pensando em se proteger. E agora ele vai ensinar como se movimenta, tá vendo? Tá mandando ir ali. Eu coloco o cursor ali. Você tá vendo a barra embaixo, ó? Esse quadrado aí que parece uma seta. É... Eu tenho dois. Então como se apagou um, eu posso dar mais uma corrida com ele. Agora ela vai se apagar, quer ver? Olha lá. Ela apagou lá, ó. O escudo, tá vendo? Tá pela metade, tá vendo? Quer dizer que eu tenho 50% de proteção. Eu vou avançar aqui. O escudo vai ficar cheio, tá vendo? Quer dizer que eu tenho 100% de proteção. Aqui, ele vai ali. Olha lá, na luz ali, ó. Ele tá vendo um movimento ali, ó. É legal que durante o jogo vai rolando bastante disso. Bastante cinemáticas. Isso que... Se você dá um Darshin, ele gasta as duas barras. Quando dá um Darshin, né? Porque vai muito longe, então... Esse já era. Parece que um dos equipamentos de recon, senhor. Parece que algo... Tem alguém tentando se comunicar com ele. Dr. Valen, o que ele está dizendo? Ele está dizendo... Ei, essa transmissão radio está vindo de dentro desse prédio aí, ó. Então, vamos invadir ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá explicando. Quando você dá um Darshin, ele gasta toda a barra de movimentação. E agora vai. A gente vai... Meio que aproximando a galera, de forma a... A investigar todos os... As esquinas, né? Porque... Central. Eu tenho muito sangue aqui. Tá cheio de sangue aqui, ele tá dizendo. Roger. Agora a gente vem aqui. Ah, meu Deus. Tira as crianças da sala. É, esse jogo tem umas cenas bem pesadas, assim, nesse sentido. Parece que ele está morto por uma semana. O cara com as vísceras, tudo pra fora ali. O cara com as vísceras é a causa da morte. Parece que ele foi eviscerado quando algo saiu dele de dentro. Nossa. Olha lá, ele viu o negócio no chão ali. Ele vai lá investigar o que se trata. É só ele chegar perto, né? E aí rola a animação. Ele não sabe o que que é. Mas ele tem certeza que não é um satélite. Agora eu avanço aqui, ó. E o Zuki. Tem uma bandeirinha nas costas. Depois eu vou mostrar na base lá, que dá pra você fazer um monte de coisa com eles. Eles... Eu vou me invadir por aqui, ó, com ele. E agora eu entro com o cursor lá dentro do prédio, tá vendo? O cursor tá aqui e eu... E... Coloco aqui. Aí, quebra o vidro. Muito louco, né? Agora esse aí vem pela porta. Isso aí, vai meter o pé na porta. Pronto, esse já abriu agora esse aqui só. Todo mundo no Darkin. Ó, ele já viu alguma coisa, tá vendo? Ó, tem um soldado lá na frente, ó, estranho, ó. Ó lá, é ele que... É ele que tá mandando a informação no rádio pra... pra japonesa lá. Na verdade é uma armadilha, né? Ele... Vamos ver aí o que vai acontecer. Ó, no caso dela, ó, já dá pra mandar ela direto lá pra dentro, porque ela já tá perto, né? Que a mulher tá falando em alemão ali, porra. A gente vai avançando exatamente pra dar cobertura e cobrir todo o terreno, né? Pra... Calma que já vai acontecer as ações. A gente... Cobertura, agora... Agora ele vai lá pra desarmar o cara ali, ó, sei lá. Ele vai investigar, né? Olha aí. Aí, agora eles aparecem, tá vendo? E aí rola esse... Isso é normal, isso acontece mesmo. Como é um... É uma fase tutorial... O jogo baseado em turno, então esse é o turno deles, ó. Olha lá, ele tá suprimindo ela com o tiro, tá vendo? Delta 2, você vai flanquear também. Fique um pouco melhor. Então eu tenho... Nesse jogo você tem que flanquear o inimigo, ó. Eu vou sair daqui, porque ele tá nas minhas costas. Agora aperta o RT aqui do controle e vai aparecer os comandos de combate, ó. Que é atirar, que é você verificar a área assim, né? É... Granada. E o quarto aqui é tipo um escudo pra melhorar o seu desempenho, né? Eu vou atirar nele aqui, ó. 84% de acerto. Dependendo do personagem da arma, você tem outros tipos de skill. Agora eu tiro ela que ela tá... Ele tá dizendo pra mim usar uma granada. Mas eu posso atirar nele aqui, só que eu tenho 40% de chance de acertar. Tá vendo? Então você joga a granada. Você joga, né? Não custa nada. Isso aqui é só pra... Tutorial mesmo. Pronto, a gente não sabe se acabou ainda, né? Aí aparece, tá vendo? Olha lá, ele flanqueou ela. Pegou ela escondida. Pô, eu tenho mais um aqui ainda. Olha, eu posso já virar a tela aqui, ó. Aí. 75%. Beleza. É isso aí. É isso aí, cara. Só sobrou você. Rá pra fora daí. Bem legal, né? Vamos pra base agora. Que eu vou mostrar algumas coisas bem legais que tem na base. Olha aí o que a câmera pegou, né? Primeiro contato deles com os ETs. Eu achei legal. Essa aqui é a tela de carregamento. Quando carrega assim, ele... Ele dá essas pipocadas na tela, tá vendo? Na base, tem vários tipos de coisas. A gente treina seus personagens, ó. Você escolhe aqui a base, ó. Localização da base. Dependendo do país, você tem um bônus, entendeu? Estados Unidos é pra custo das aeronaves. Que mais? Que construção e outras coisas. Aqui, laboratório. Na China, pra projetos. Aqui na América do Sul, pra interrogatórios e autópsias. Brasil e Argentina. E na África, né? Que... Outros tipos ali de descontos. Vamos colocar aqui, North America. Affirmativo. We are coming home. What are they? Whatever they are. They nearly took out a squad of our best soldiers. They nearly took out a squad of our best soldiers. If you'll excuse me, Doctors. The Commander is waiting in mission control. Their technology is far beyond ours. Then I'd say our work is cut out for us, Doctor. Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold. Providing tactical support for our field operations. And keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which... Commander to the barracks. Commander to the barracks. Their base. So many things. You can see. You can see. You can see. What? Some complex locations. You can see. What? You can see. You can see. So many different locations. The other one. You can see. You can see. You can see. Maybe you can see. You can see. What do you have for? You can see. They're going to be in the middle of the whole city. You know? What do you have for? Bom, aqui é a parte do hangar, aqui é o barracks, você pode aproximar, ver toda a movimentação dos personagens. Esse aqui foi o único cara que sobreviveu, o João Carlos Pérez, argentino. Como é um tutorial, não dá pra mim mexer em algumas coisas ainda, mas eu vou... Ele tá ensinando a dar upgrade, né? Apertei Start aqui. Então é o seguinte, como esse cara é baseado em Heavy Ability, ele tem upgrades diferentes de um sniper, de um suporte. Sniper, suporte e assalto, são os que tem, né? E ele adiciona esse... Esse Fighter Rocket. Esse cara não tem cara de argentino. Aí você fala, nossa, mas não parece argentino, velho? Argentino não é tudo branco. Vou mostrar. Você pode vir aqui, ó, e dar um customization aqui, ó. Pode mudar o nome. Aqui você muda as raças, muda a voz. Tem vários tipos de cabeça, dependendo da raça. Cor de pele. Cabelo também, ó. O argentino normalmente usa mullet, né? Muda a cor aqui, muda a barba, né? Ó, dependendo da head que você põe, aparecem umas barbas diferentes. Aqui muda o cabelo. Deixa assim, vai. Assim, deixa assim. Tá vendo? Mudei a aparência do personagem, né? Pode mudar o nome também. Isso aí, dá pra fazer isso com todos, né? Ó, tem vários aqui, ó. Nacionalização aqui. Isso no demo. Vamos ver como é que vai ser no jogo depois, né? E assim, você tem uma tropa, né? Eles vão morrendo e você tem que ter treinamento de novos pra poder adicionar no lugares. Essa parte aqui que a mulher tá falando são as pesquisas, né? Desenvolvimento de novas armas e outras coisas. Aqui dá pra desenvolver pesquisas que duram em média oito dias no jogo, né? E você escolhe, por exemplo, ó. No início, você pode escolher fazer esse Xeno Biologic, né? Mas precisa das espécies. Não tenho. Então, isso aí você consegue depois, né? Pra você fazer esse tipo de pesquisa. Você pode pesquisar novos tipos de armas, né? Fragmentos. Wellpun Fragments. Provavelmente ele pegou isso daí, eu acho. E esse material... Alien Materials. Eu escolhi o Wellpun. Durante oito dias eles vão fazer essa pesquisa. Até conseguir a solução aí. Ó, o Míssel Control tá me chamando. Apareceu uma emergência, ó. Além, Abduction Reports. Vai ver a abdução sites. Aí tem dois lugares aqui no demo. Benji e São Francisco. Se você escolhe um, fica em detimento do outro, você entendeu? Porque aí causa pânico, fica mais difícil. Eu vou escolher aqui na China, aqui. Pra ver. Mas assim, no demo eu não vi muita diferença, viu? Dependendo do país que você escolhe, é tudo igual. Só muda sem as coisas escritas. Esse aqui é o grupo, né? Que eu tenho inicialmente. E aí... Aparece aí a cinemática dos caras indo pra lá. Ó, aqui é o percurso, ó, deles indo. Tá vendo o tempo? O tempo tá correndo, ó. Porque tem dia, mês, anos. Então, acho que isso aí faz muita influência, né? Aqui a gente inicia o assalto. Aí vem o briefing de novo. Eu vou mostrar um pouco do início aqui, só pra... Porque eu acho que eu já gostei bastante do demo já. Mas eu vou mostrar o início. Só pra ver como é que é o... É um pouco da diferença, né? Do tutorial. Muito bem, soldados estão no chão. Esse início aqui é meio que um tutorialzinho também. Ele vai... Ele vai mostrar assim que você... Olha lá, ele pede pra você colocar o soldado mais perto ali. Pra fazer a invasão no prédio, tá vendo? Você encosta na porta. Ele abre a porta, olha. Pra ver se não tem inimigo. Agora ele vai me ensinar a colocar um... Em cima do telhado aqui, ó. Você tem que usar o direcional digital pra subir aqui o cursor, ó. Tá vendo? E aí, ele sobe. O cara sobe lá em cima e... Olha lá, ele já visualizou os... Os aliens aqui. Vai, Liz, agora. Agora... Eu ainda tenho dois turnos aqui ainda. Dois... O turno é meu ainda, né? Depois que eu... Colocar a posição deles... Vai vir o turno do alien. É isso aí. Acho que deu pra mostrar bastante coisa, né? Não vou mostrar tudo isso aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Aí, agora entra o turno deles, tá vendo? E aí, eles atiram e... E se movimentam. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um demo aí, né? Eu vou voltar a tentar fazer mais vídeos. Aí eu tô meio ocupado, tá difícil. Mas é isso aí. Um abraço. Fui!